Música 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 e aí E aí E aí E aí E aí Está caminhou, amada, cuba, amada Que a mim que a tala espisa Diz-ho, lhe dina mama Música Você se sentiu e te portou Sabe a sua boca, não é o tempo Na teoria de mim, Jorge, te fala Música Música Música